A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa, que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida, a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção.